Sorteio. Esse sorteio aqui, 65 dólares. 65 dólares. Foi. Cretino Jim. Cretino Jim. Paulão, ele não torceu. Nossa, esse sorteio era só pra quem torceu, né? Puta que... Achado pelo VAR e quem viu o VAR foi o Kairos. Então, ô Cretino Jim, se tu for ficar com raiva de alguém, é raiva do Kairos, velho. Pode ficar com raiva do Kairos aí. Não é comigo, não. Vai atrás dele. Vai atrás dele. Vira hater do Kairos, né? Nem de mim. LucasSick19. Foda que eu deixei aberto o sorteio tanto tempo, velho. A gente foi na conta do outro menino e chegou um monte de gente. O tanto de repique que vai ter não tá escrito, velho. Esse aqui também não torceu, velho. Também não comentou durante a partida o tanto de repique que vai ter, velho. Vamos sortear até aparecer alguém que torceu, velho. Também não torceu. Nunca que ganhei isso. É. Não ganhou mesmo. Eu nem lembrava que precisava torcer, velho. Quem lembrou foi o Kairão. E realmente, ô Certo pelo Certo, né, velho. Aqui a Z... Ah, esse aí torceu, velho. Esse aí torceu. Esse aí torceu. Eita, já tomou. GG, ganhou. F, tiltou. Aqui a Z2 de CT, rei da Negev, KKK, que acabou. 7T. Torceu, velho. Torceu, torceu. Vamos lá, Kla. Estamos aqui na conta do inscrito agora. Caralho, o sorteio que ele ganhou, ele ganhou essa Ursus a última vez que a gente depositou na conta dele, creio eu. 65 dólares usando o cupom SORT. Não, cara, você fez certo. Você fez certo. 91 dólares pra nós brincar na conta dele. É o cupom SORT, né, pai? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Knife. A faca mais barata que tiver mesmo. Essa daqui, ó. Nós vamos pegar 91. Vai colocar 9.1 nesse rolê. 7%. Primeiro tiro, falhou. 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 Ah. Porra. Que isso? Aí eu tiltei. Aí eu tiltei. Aí eu tiltei. Tá lá. Porra. Tá lá. Caralho. 65 dólar virou a faca de 86. Vamos. 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 Deixa eu ver o provébile. Nossa, 3% pegava, véi. Infelizmente, não há ofertas apropriadas para essa skin. Não tem que estar de novo. Faquinha, faquinha. Será que nós ganhamos uma luva pra ele também? Ah, nem fudendo que deu certo esse adesivo, véi. Tô querendo 5 vezes errado pra depoer dali, véi. 5 vezes errado e um tiro na luva. Porra. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 em sequência, mano. Olha isso. Não. Vamos tomar no rabo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Não. Vamos lá. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tá lá. É a luva. Tudo isso pra dar merda? Sério? Mano, essa faca aqui não quer vir. Eu vou deixar aqui pra tu. Depois tu vai pegando, fechou? Só não vende, tá? E se realmente esse erro persistir... Se esse erro persistir, depois eles liberam pra você pegar outra faca. Ou outra skin do preço. Nossa, essas caixas grátis foi uma terrível. Não repita isso em casa. Não repita isso em casa. Vamos! Vamos! Não repita isso em casa. Profite é bolso. Se isso daí tivesse dado merda, sabe o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que depositar na conta desse inscrito até ganhar outra navaja. Eu ia ter que ficar depositando, porque eu ia ter destruído o sonho da faca. Ai, mano. Olha, ganhamos com facilidade extrema ainda, velho. Mano, então 65 dólares virou 200. Aqui, velho. 200. Ah, lcsgo.net. Cupom sorte. 40% de bônus. Porra. Chegou. Ai, faquinha. Veio veterana. Aceitar. Ela veio com float 057. O que significa isso aqui? Que a chance da faca merda tá bonita dentro do jogo, velho? Ah, tá bonita, pô. Tá bonita, pô. Ah, tá god, clã. Pelo amor de Deus. Tá god demais. Tá god demais, pô. Vamos ver quanto que ela tá valendo, essa daqui? Veterana de guerra. R$ 1.254,236 dólares. A gente depositou 65. Ai, 65. Quanto que é? 65? R$ 344. R$ 344. R$ 344. Virou R$ 1.254. Isso se chama csgo.net. Isso se chama usar o cupom sorte no csgo.net. Que te dá 40% de bônus. E ainda faz você participar do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas. E do sorteio relâmpulos que acontecem todos os dias na live. Twitch.tv. Então quer depositar no csgo.net? Deposita usando o cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. Vem pra live. Twitch.tv. E deixa o like aí no vídeo, por favor. É nóis. Esse bagulho que eu fiz aí com a faca de meter o all-in ali. Podia ter dado muito ruim. Então não repita isso em casa, tá? Aqui eu ia depositar mais pra ele até pegar a faca. Mas podia ter dado muita merda. Então não faça isso. Profite bolso. Fechou? Tamo junto, meus lindos. É nóis. Tchau.